O Renan tá quieto, o Galilão lá, Renan. Cadeiro fechado. Cadeiro fechado. Aqui ó, a gente vai começar com a chave de joelho. Raspagem, passar as raspagens e o cadeado fechado. Então você tem a lateral, dominei gola e manga do mesmo lado. Saí de quadril, uma vem aqui na barriga dele e a outra vai fazer base aqui. Puxa ele pra mim e bati. Bati ó, não solto, apoiei aqui o cotovelo no chão, subi pra 100kg. Então eu tô aqui, dominei gola e manga do mesmo lado. Abro o cadeado ó, saí de quadril, entrei aqui. Puxa ele um pouco pra mim pra tirar o centro de gravidade dele. Bati, apoia o cotovelo no chão, montei. Pedro, cheguei aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.